Contra essa defesa Tá começando o jogo, tá começando o terceiro dos três jogos deste De especialíssimo de ação de graças e aqui já um grande retorno hein A movimentação ali pra snap do Juszczyk Purdy faz o passe pelo meio com o Christian McAfee, já vem o primeiro first down do jogo Vamos ver aqui o Brock Purdy, fecha o pocket, ele consegue tirar o passe pro centro do campo Ainda vai rolar o first down 5,6 jadas por partida, vigésima terceira marca entre as 32 equipes da NFL Olha o McAfee, olha o McAfee, de novo correndo entre os tackles pra linha de 20 É red zone para o San Francisco 49ers Mas se o San Francisco não corre com a bola, cara, cria muitas oportunidades Olha o passe aqui pro Dino Samuel, é a primeira pro gol, San Francisco 49ers Segunda pro gol Dino Samuel, Dino Samuel direto pra end zone Touchdown San Francisco 49ers Que é o Curtis Samuel Essa versatilidade impressionante do Dibble, né Paulo? E essa capacidade dele de ganhar as jardas depois do contato E olha o retorno aqui do Seattle Seahawks É um grande retorno, já passa da metade do campo até a linha de 33 jardas Terceira pra nove Vamos ver aqui o Dino Smith, já encarando a terceira descida e quase a interceptação do Charvalho Swart Do DK Então deu muita sorte de ganhar as jardas Lá vai o Myers Agora sai retinha de 51 jardas Vamos ver aqui o Christian McAfee Lá vai ele pra mais de 15 jardas Espetacular o Christian McAfee Vamos ver aqui o Brock Purdy Terceira pra sete Ele faz o passe pro Jennings Não vai Não vai chegar Tá de pé E ainda ele se joga pro first down Vamos ver o Brock Purdy Faz o passe de dentro do pocket Paradinho dentro do pocket Passa agora pro Christian McAfee Deu sim o first down Então é a primeira pro gol Purdy Entrega pro Christian McAfee Aí ele vai pra endzone Touchdown San Francisco 49ers Dino Smith Faz o passe Interceptado Bola nas mãos do Embry Thomas A marcação justa Gostam de fazer Aí o Brock Purdy Quase que ele sofreu fã Bom cara Olha onde essa bola vai ficar cara Olha onde essa bola vai ficar Terceira pra dez Dino Smith Pro DK Mecca Ele vai forçar Vai ter ajuda Ele não vai chegar A linha do first down Vamos ver o Brock Purdy Vem o passe pro centro do campo Com liberdade O Brandon Aí o Primeira pra dez 49ers Vamos ver o Purdy Faz o passe Encontra o alvo Agora o George Keaton Primeira pra dez É muito bom É muito bom ter essa energia Jogada muito bem desenhada McAfee pro lado Pro outro Tá vivo McAfee Tá vivo McAfee Marca e marca E marca Touchdown Christian McAfee Com o mesmo jogador Do Wyschnowski To a linha de 30 Olha o bar Segura essa bola Criatura Da viva Da viva É dos 49ers não é possível searão xe-rox com brockfordy para o vivo cego ela nossa que pancada cara perto vem aí o jake moody a 32 jardas sem problemas 24 a 3 no placar do primeiro tempo 30 segundos finais do segundo quarto vamos ver o dino assim por meio do campo de quem é que consegue sair agora pela lateral no ofente vamos ver o dino de novo trabalhando as laterais com tyler lockett dessa vez vai pedir você precisa de 12 jardas para chutar um fio bom ou 10 o passe por de quem é que eu gostaria de viciar ou ir para um no raro um o que é que não está doendo jason peters passe rápido do dino é muito bom trabalhando o centro do campo maior recebedor segundo maior quinhentas e oitenta e quatro excepções olha o dino soltando o braço buscando de quem é que o dino e rapaz caiu a casa do dino smith adivinha-se não nem bolsa com sangue Ah, que belo trabalho agora dos special teams desse ato, hein? Rock Burry, bastante tempo com a bola. E interceptando a bola do Seahawks, lá vai o Brooks. Touchdown, o Seahawks! Terceira pra nove, Dino Smith vai soltar o braço em profundidade! Que recepção espetacular do Smith Indigma! Antunes com a mão direita apenas traz pra junto do corpo, que recepção é! A energia do Seahawks tá começando a ligar. Olha o play action! Lá vai o Dino Smith, vai correr com a bola aí! Faz o slide ali, podia até ter conseguido o first down. Vamos ver o Dino! Sai do pocket! Vai de novo ganhar boa jogada e vai pro first down! Terceira pro gol, vamos ver o Dino! Recua, colapso no pocket! E aí, Dino! Vai pro chão e perde o Jardens! Fio gol, que é um anti-clímax total aqui, né? Que ele ainda fica atrás, tem duas paixas em bola. Seahawks tem 4% de chão. Se começar jogado bem, vai ter mais. Olha o reverse aí com o Dibon Samuel! Ele vai engatar a quinta marcha e vai se embora. Está de pé ainda, o Dibon. Purdy entregando para o Christian McCaffrey. Lá vai ele, muda de direção e já invade o campo ofensivo. Primeira para dentro. O Purdy solta o braço para o meio do campo. Ainda é insuficiente a recepção do McCaffrey. É o Jerry Brown. E lá vai o Charbonnet de novo para o First Down. Primeira para 10. E o Caloro está botando as manguinhas de fora. Mostrando o Blitz. Aí o San Francisco 49ers. E é Blitz. Lá vem todo mundo. Todo mundo para cima do Gina Smith, que vai ser engolido. Aí o Purdy no fake. Vai ficar livre ali o Dibon Samuel. Vai ganhar sete jardas. Segunda para três. Brock Purdy entregando para o Christian McCaffrey. Vai conseguir o First Down e muito mais ainda. O Mike era intenso, né? Foi intenso. Brock Purdy vai soltar o braço. Que bola para o Brandon Nayuk. Touchdown San Francisco 49ers. Tava faltando. Agora não falta mais. Uma companhia idêntica do Jacksonville, mas teria a vantagem no critério. E desempática com o Franco direto. Olha o Westwood aí, ó. Tá de volta. 15 sacks em três jogos desde que chegou o Chase Young. Aí você tem o Chase Young, você tem o Hargrave, você tem o Armstead. E você tem o Bolsa. Você tem quatro jogadores que atacam o QB. E que já tiveram ótimas. Dino Smith em movimento. Faz o passe fora do pocket. Dino. Olha o fundo do campo e faz o passe pro Loke. A batata tá muito quente, Paulo Antunes. Terceira pra uma. Olha o Blitz. Todo mundo pra cima. Não deu, hein? Não deu, hein? Não tá nem under center no Dino, hein? Charbonnet. Turnover on downs. É o Thanksgiving, de edição de graça. Aí o Brock Purdy entrega pro Elijah Mitchell. E corre, e corre, e corre o Mitchell pra 12 jardas. Terceira pra três. Aí o play-action. Purdy faz o passe. Ray Ray McLeod com a recepção. Então, o Brock Purdy faz de tudo, né? É o quarterback dos Niners, mas ele também... Cuida dos terrenos da família. A colheta. Vantagem grande, né? As equipes ainda se enfrentam nessa temporada. Mas o jogo vai ser lá em São Francisco. Então, tudo indica que o Seahawks, aqui nessas últimas seis semanas... Semanas. Semanas.